O Ibanez também, no começo, ficou exemplar, tipo, olha lá, aquela mesma postura de fechar e tal, mas o Ibanez só veio lá, né? Aí o Ibanez pegou aí, ela chegou rápido, não foi lá, se não falasse para o canal, voltou para o outro, olha lá. O Ibanez tem dinheiro para trabalhar, né, injetar dinheiro, descosta, né, transparar a agência. O Ibanez tem aí, o Ibanez, 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 o Ibanez. E aí para cá, eu pedi o pessoal transmitindo, passando a ver, sabe, o Ibanez? A gente pede, mas, não é mesmo, ele, se ele tomasse toda a precaução aí, o primeiro é que não tem espaçamento aí, é o início do outro. A patrôna é tudo lotado. Vamos lá, né? Vamos lá. Quando você chega na solta na cidade, faz o outro dia, faz o outro dia, faz o outro dia, faz o outro dia. Faz o outro dia, faz o outro dia. Olha só o outro lugar, né? É bem. Uma cena dura esse, o Rúho, ela é extremamente bem na soma. Você não acredita na presença? Aguarde-se a seguinte, ele vai escolher uma coisa dele, quando eu falo, aí ele, é, aí, na rádio, vem pra lá o cara, porra a máscara, então, a lá pra mim, eu vou embora, eu tomo a máscara e saí. Aí, ele é negacionista, tem muita gente, tem muita gente, tem muita gente, tem muita gente, a gente está aqui com dinheiro, a gente está errado com os valores, mas, só que ele está tratando, e eles, não adianta, eu falo assim, é, é a falta de conhecimento total, é, quando é assim, a maior dificilidade do mundo, ele não se aguenta, não adianta, A gente está aqui com dinheiro, mas a gente está errado com os trabalhadores. Se não fosse embora, a gente está trazendo o policial armado, trazendo o policial armado, a gente está usando a conta para pagar, o índole aqui para pagar, a sigla do risco, a gente está pensando em pagar a conta. O cu nem pagar a conta. Quando ele pensa em algum pensamento cessado, ele fala assim que, rapaz, fulano e tal estava passando esse estágio, o cara tem que trabalhar, eles não podem parar tudo, eles não podem ver o quê, não sei o quê, bê, 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 bê. Aí ele pensa assim, ele está ajudando, sabe? Ah, vocês vão falar para ganhar dinheiro para ganhar dinheiro, ah, eu posso trabalhar muito bem aqui. Ele chega, ele afastou fome, afastou mistura. Então, ele chega mesmo com uma maneira prontamente empobrada e diferente do nosso. E assim, é capaz que é legítimo a vontade dele de chegar a ver alguém em situação difícil, chegar lá e não pensar no futuro mesmo, né? A gente entra para pagar aquela mulher, ela arrasta todo mundo aqui, vai lá fazer uma feira e ir, vai embora, até se emocionando assim, quando você está sendo cara. É legítimo aquilo, não é para fazer média, não é candidato, é nada. Porém, da mesma forma que é legítima, é legítima a ignorância, de não acreditar, de não saber que isso é desse jeito, enfim. Ele acha que é coisa da China, e aí, ó, a China está com... Eu não entendi nada do mercado financeiro, óbvio que não... Aí, ele escuta falar, ele quer repetir, ele diz, manda um monitor, você sabe como é que está lá o... O mercado financeiro aí... A China é o país, assim, que está caindo, eu sei que eu falei, é mais... Aí, ele traga as bolinhas assim... Eu não sei nada, porque ele tem muito forte, né? Eu falo, né? Você é doido, né? É analisado. É grande, grande! É um lugar. Deixa eu falar para trás do ponto. Eu acho que a gente está. Agora me chamando de computação. Se a gente não vier para lá, eu não vou dar uma metade. Você precisa me chamar lá. Eu acho que a gente vai lá. Tá bom? Agora aí, temos que dar um estudo lá. . . . . . . Aquelas pistas de sobradinho só estão soltando isso aqui, ó. Aquela . 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 Mas é uma derrota que dá para vir fazer a pinão dos costos escalar. É voltado. Mas depois basta desistir dentro. É parafusado. Tirar, rodobar. Pessoal com o refletivo ali. Pode estar fazendo o segundo campeão. Mas é uma zoa da boira. Fazemos o segundo. O cháre da marcha. O que é? A menção da boira. A menção da boira. É isso aí. Aí o que é? Fazendo que a vida do suporte. O que é da lá? Eu lembro do Silvinho, lá no Paris, no caso do Londres, chegava aquele excedioso preso, puxando carreira de lixo. Ah, o que ele faz? Você vai inteiro. Vai, aviste o caminho pra mim. Os caras me mandaram uma foto. Ele estava lá pra carregar lá perto de cima. 11h13 que o cara botou ele, botou a quinta roda, ele estava com balzão. Eu falei, ele pode até puxar, porque na verdade a PX-5 é tudo muito leve. Mas se for pro outro carro puxando, não vai dar nada. Apesar de 130 cv, não dá um fulano. De 130 cv é um carro popular. Aliás, não rolaram ainda mais. Roto 6. Mas já ganhou o fundo, né? Não tem nada a ver com a matização. É. Em relação ao que é, a gente vai mandar aí, por exemplo. É, o volante do Quarentar, né? Mandou o 743 e veio no mercado do Cão. O Fiasso, 840. Não, imagina o Fiasso. O cara que botou o chassu, ele vai botar uma quinta roda. O 840, não. Geralmente ele é que a Subimos, né? Essa moto é quinta roda. É algum monte. Mas ele pode baixar a espuma, puxar a exaltura. Ele pode botar tudo isso aí que você tá falando e... Não, ali ó. Fala assim. O diferencial dos são os três aí. Oito. Oito quarenta. Ele anda mais. Pra quem fosse conseguir. Sete... 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 Ele sobe muito, mas ele na reta, no tempo de velocidade. Mas, não, o Rick, então... Ele faz subida, ele volta abaixo e vai. Só que o carro mais leve. Ele vai subir de pato, assim, né? Mas, assim... Ele também fala que não é caro. É, né? O que é que eu vou fazer aqui na linha, em Goiânia e Brasília. No Esportes, é grande. Vamos lá. Esse morro, tá? Não faz... Não faz o porno. Esse morro, não faz o porno. Esse morro, não faz o porno. Não faz o porno. Não faz o porno, não faz o porno. Não faz o porno. Carvalho... E Imagine, porque eles nunca fazem o porno. Saiam de uma união ronda. Aí são�os de volta. Põe a Uber de Brasil. Se for lá, está lá de carro, está lá no D6, aí, está com o meu câncer lá, com o meu rabo, lá no D6. O Sérgio, ela está lá na PPC, lá atrás do Sérgio. Ah, não foi o pessoal, vai dar um serial de lá e, está no Papo Meio, como você está aí, está lá no D6, aí, estava em outras livros lá, e estava aqui na PPC, só foi o Camelo lá. Vendeu o pastor. E que é o velhete, lá na PPC, lá na PPC. Aí, ele está com o meu pai no CPC.